O técnico Roger Machado começa a ter algumas boas notícias antes de enfrentar o Fortaleza. Além de Brian Aguirre, que está no BID e pode ser um reforço colorado, Wanderson começa a trabalhar com bola, corre ao redor do gramado e há grande chance de estar entre o grupo de relacionados que vai enfrentar o time do Nordeste agora na próxima quarta-feira. Ener Valencia, por sua vez, chega ao décimo jogo sem marcar, joga por 67 minutos na derrota do Equador para o Brasil e ainda existe dentro do vestiário colorado algumas preocupações quanto à fase do atacante. Rafael Borré recebe uma camisa histórica do Internacional e se emociona demais. E ainda o Inter em rede nacional no sábado à noite. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala colorado, fala colorada. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. Hoje, como todo mundo é filho de Deus, também sou e vim aqui para Enseada de Brito, em Santa Catarina. Estou curtindo o final de semana com a Natália, minha noiva. Mostrei para vocês ontem no conteúdo que gravei à tarde. Estamos completando um ano de noivado. Daqui a pouquinho a gente vai também casar, morar junto e tudo mais. Mas é um recado que eu sempre dou para vocês. Cuidem dos seus, estejam com os seus, aproveitem com quem vocês amam, beleza? Principalmente porque a vida não é só trabalho. Falo para vocês isso há muito tempo. Assim como eu também falo para vocês sobre política do clube, tá? Ontem eu recebi muitas mensagens dizendo Pô, Ernest, não faz crise. Não é nesse momento para fazer crise. O time está engrenando, né? Eu vou fazer só uma lembrança para vocês. Em 2015, o Inter estava na semifinal da Libertadores e as pessoas estavam passando o rodo dentro dos cofres do Internacional. Eu tenho a felicidade de ser o repórter que fez a primeira matéria sobre as denúncias, né? Os desdobramentos que depois ocasionaram Ministério Público e o Inter nas páginas policiais. Eu vou voltar a dizer, eu não acho que esta gestão, eu não tenho nem provas para poder argumentar isso, né? Que esta gestão está roubando o clube ou está usando de qualquer coisa ruim para o Internacional. Mas a gente que é sócio, que é torcedor do Inter, temos de estar, sim, atentos à política. Temos de divulgar, inclusive, e entender a política do Internacional, beleza? Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal, ativa a notificação. A gente está muito próximo dos 52 mil inscritos aqui. E eu peço também sempre para tu deixar o teu like. Lembrando que os conteúdos aqui do canal tem o apoio de KTO.com. KTO é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus com o cupom ERNEST. Está uma barbada. Aqui no link, aqui no comentário fixado, tu vai direto para a KTO, já tem o cupom prontinho ali. Tu só precisa fazer o teu cadastro, botar um depósito e ganhar 20% em cima dele, beleza? Vem te divertir. KTO é onde a diversão acontece. Já te disse, tem futebol, tem NFL, tem tênis. Tem uma série de oportunidades para tu te divertir e brincar na KTO, beleza? Ó, eu quero primeiro falar com você sobre o documentário Gigantes. Ele vai rodar hoje no Sport TV a partir das 22 horas. É o Internacional em Rede Nacional mostrando como foi a recuperação colorada agora, no período das enchentes. Beira Rio, o CT Parque Gigante, que voltou agora às atividades recentemente. A imprensa, na sexta-feira, pôde também ver um pouco do trabalho pela primeira vez, aberto novamente para a imprensa estar lá junto com os jogadores, com a comissão técnica. Cara, vale demais. Já vi algumas imagens. Daniel Marenco, o repórter fotográfico, que registrou junto com outros profissionais da comunicação do clube, entrevistas com funcionários, com pessoas importantes dos ambientes, né? Beira Rio, o CT do Parque Gigante. Tem a Luciane Catapan, que é uma, olha, é do imobilizado do clube. Já tem muitos serviços prestados. O Buiú. Gente, vale a pena. 22 horas do Sport TV, beleza? Ontem e hoje, o Wanderson trabalhou com bola e também correu ao redor do gramado. Esse jogador, ele está muito próximo de retornar à atividade normal com o grupo e ser uma oportunidade ou ser uma alternativa para o técnico Roger Machado agora diante do Fortaleza. O que me disseram é o seguinte, a tendência é que ele jogue agora contra o Fortaleza, ou esteja, pelo menos, entre o grupo de relacionados. Fortaleza, dia 16. Se não for no Fortaleza, no Cuiabá, dia 16, segunda-feira, 8 horas da noite também no Beira Rio. Os dois jogam só no Beira Rio. Essa é certa. Então, se ele estiver no Fortaleza, ajuda, joga alguns minutos. Na questão do Cuiabá, ele vai estar pleno, vai poder jogar, inclusive, se for titular, por exemplo, pode estar totalmente à disposição do Roger Machado. Quem não vai estar no Fortaleza agora são os três selecionáveis, o Borré, o Rocher e o Valencia, mais o Wesley, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Esses dias eu coloquei aqui que o Gabriel Carvalho não jogou, né, agora na seleção. Eu esqueci a palavra titular. Ele jogou alguns minutos e tal, né, não foi, claro, titular da seleção sub-20, mas ele jogou sim, né, deu a entender do jeito que eu falei de que ele não tinha entrado em campo e ele estava em campo sim, mas o Gabriel joga normalmente agora contra o Fortaleza, tá? E já que a gente está falando dos selecionáveis e tal, quem vai estar à disposição, quem não vai estar do Roger, o Ener Valencia também, né, participou da derrota do Equador ontem 1x0 sobre o Brasil e jogou até, eu tenho as minhas anotações aqui, até os 22 do segundo tempo. Esteve presente 67 minutos do jogo, né? E aí, uma atuação normal, vamos dizer assim, para a fase que ele está vivendo, uma situação bem abaixo do que ele já produziu pelo Equador, mais um jogo sem marcar, ele chega a 10 jogos sem balançar as redes, a última vez que ele fez um gol foi no dia 13 de julho, aquele gol de pênalti, inclusive, né, que volta a bola do Juventude. E aí, aqui é o seguinte, tá? Por que eu estou falando do Ener Valencia? Porque esse jogo contra o Equador, ele teve várias conversas com as pessoas do vestiário em que elas disseram para ele, né? Cara, joga leve, joga solto, não te coloca tanta irresponsabilidade, as pessoas, teus companheiros podem te ajudar também lá no Equador, tu está passando por uma fase difícil. É aquela coisa, né, que a gente vem falando aqui há vários conteúdos. Cara, eles estão tentando abraçar o Ener Valencia para que aqui, ó, no mental dele, cada vez mais ele vai percebendo de que ele é uma pessoa importante, tanto na sua seleção, quanto no internacional, e volte a ser aquele Ener Valencia importante de 2023, e que, principalmente, né, volte a fazer gols, volte a ser aquele protagonista, como ele foi, por exemplo, na Copa Libertadores, como ele foi até mesmo no Campeonato Brasileiro, né? No ano passado, por exemplo, ele chega no meio do ano e faz nove gols. Ele só não fez mais gols no ano que o Alan Patrick, que estava um absurdo também na temporada. Ele faz quatro gols a Libertadores e nove gols no Campeonato Brasileiro. Ele chega a treze na temporada. Esse ano ele tem oito. Então, vale, né, a gente continuar aí pensando positivo para que o nosso atacante esteja de volta o quanto antes, tá? E, cara, tem um negócio muito legal que aconteceu, foi mostrado nas redes, inclusive, tá? E eu quero trazer para vocês aqui já, nos últimos dois dias que eu lembrei de trazer aqui e acabei me esquecendo por causa das pautas do dia, tá? É o Rafael Borré. E a gente vem falando várias vezes que o Rafael Borré, ele se imbui das coisas do clube, ele está extremamente interessado no Internacional, na história do Inter, chegando cada vez mais próximo daquilo que o D'Alessandro, por exemplo, fez também na chegada dele, né? Quando queria entender o clube, conhecer o clube, ele já foi no museu com a família, ele tem perguntado para pessoas como o Rafael Sobbs, por exemplo, sobre a história do Inter e tudo mais, né? E o Rafael Borré, ele, na chegada dele, ele gravou um vídeo com a galera da Lagarra Lab, tá? Quem fez, quem produziu o vídeo foi o Lucas Bubbles, que é um baita profissional, tá? E naquele momento, ele mostrou um adesivo, aquele Friborré, porque ele não estava sendo liberado lá, né? No Reintracht Frankfurt para vir mais cedo e tal, né? Deixar o Hertha Berlin e aí o... o... deixar o Reintracht Frankfurt, na verdade, né? E aí, na verdade, quando ele chega aqui, ele faz uma... um... meio que um vídeo de apresentação e diz, né? Que aquele momento, aqueles adesivos foram importantes também para ele chegar mais cedo aqui, né? Antes do que era previsto que era metade do ano. Aquele vídeo viralizou, foi muito importante até para o trabalho do Lucas, né? E depois, no vídeo, ele aparece com uma camiseta de 97, uma branca, tá? E é esse vídeo aqui que eu quero te mostrar que emocionou o Rafael Borré. Dá uma olhada. Não, não posso acertá-la. Temos um regalo para ti. Não sei se te lembra da última vez que fazemos uma conversa quando chegaste a Inter. Lembra da camiseta? De qual? A camiseta branca de 97. De que te estás enamorada. Sim, sim, sim. temos um regalo para ti. Não, 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 Márcio, não, não posso acertá-la. Não, não, é a Mí, não, é a Mí. Não, é a Mí. É a outra camisa que conseguimos. Não, Márcio, não te creio. É um regalo para ti. Não, irmão. É raro de encontrar. É difícil, não? Difícil. Não, Márcio, não te creio. Claro, não, Márcio, muitas graças, irmão. Não, não, é a Mí. É que me gusta muito que tenha o escudo agora em frente, a forma. Nós deixamos o vídeo, as fotos, o dia que você está cenando para a torcida. Muitas pessoas vestiram a camiseta. Não, é toda a camiseta. Não, Márcio, olha essa camiseta. Muito legal, né? O cara ganhou a camiseta daí dos guris. O que se sabe, inclusive, é que o Rafael Borré vem com vários colecionadores. Ele queria saber como conseguir aquela camisa, como ele queria comprar a camisa. Ele até fica meio constrangido no vídeo, vocês viram ali. Não, não, não posso te aceitar e tal. Mas depois ele vai e fica com a camisa. um presente da galera da Lagarra Lab e também do Lucas Bubos. Dá uma olhada. Eu vou botar no comentário na descrição aqui os dois Instagrams, tanto da Lagarra quanto do Lucas. E aí tu dá uma olhada nos conteúdos que eles fizeram com o Rafael Borré. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. Não te esquece. Vai, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. E te inscreve também. Vem fazer parte desses quase 52 mil parceiros que a gente tem por aqui. Valeu? Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.